E aí galerinha, beleza? Estamos saindo aqui de São José dos Piás, no estado do Paraná Estamos aqui no contorno leste São... 12h40 Da tarde Estamos indo no sentido Farroupilha Já fui no posto, já troquei minha diária Já completei o Arla Já abasteci o restante ali Seguindo viagem agora Muito calor, 34 graus Troquei minha diária Minha diária é semanal, né? Que a gente pega pra comer na estrada Eu tenho um gasto em média de R$1.200,00 mensais De gasto na estrada Isso equivale a R$55,00, R$60,00 por dia Que é o gasto pra comer E tem que levar meio controladinho Não dá não É praticamente R$280,00 por semana De domingo a domingo Tem que trazer meio seguro ali Se der uma... Comer uma carninha a mais ali Já não dá não Então... Eles dão dinheiro Mas não passa fome não Trabalha tranquilo, de boa E... Essa média de R$1.200,00 por mês É gasto na estrada Com comida diária Somente isso Então eu desejar pra vocês aí Um restinho de domingo Beleza aí Vou ficar um pouco sem internet Que tem umas partes da R$116,00 aí Que não pega Mas na medida do possível Fazendo um contato aí com vocês Deixando sempre um abraço aí Galera que estiver no caminho aí De Mandirituba Amafra Rio Negrinho Lages Montocastelo Santa Cecília Ponte Alta Caxias Farroupilha Fica em queapê Que eu tô seguindo aí pra área Beleza? Domingão de tarde dá uma preguiça Vai fazer o quê? Tem que ir embora Eu vou hoje, né? Porque se eu deixar pra sair amanhã de manhã Eu não chego a tempo De descarregar amanhã no cliente, né? Daí já viu Aí o patrão come as ideias da gente Então tem que sair hoje Rodar um pouco Eu não sei se eu vou até Monte Castelo Santa Cecília Por aí E o restante toca amanhã Pra descarregar no cliente Beleza, galera? Boa tarde aí Desculpa a falta de atenção Não dá pra ficar respondendo vocês Em box o tempo todo Na medida do possível Eu vou respondendo Pois estou dirigindo E não consigo E a internet nem sempre tá Tá boa E eu Converso com vocês tudo pelo celular Não tem computador Então eu espero que vocês compreendam aí Beleza? Um bom domingo pra vocês Hoje como é domingo Já não deu pra tomar nenhuma cervejinha, né? No jejum Dei de cedo Ontem ainda deu Porque eu não saí pra lugar nenhum Mas quando você sai pra viajar Já não dá pra Pra aplicar nada não Porque Ontem eu já apliquei Ontem eu apliquei uma jurupim Eu apliquei uma cerveja Apliquei mais uns remédios Uns venenos ali Um simbiótico ali Mas hoje já não dá não Hoje tem que ir limpinho Beleza, galera? Um abraço aí pra vocês Tudo bom Bom domingo Tchau, tchau